Este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência, você de qualquer parte do Brasil que acompanha o nosso programa. Vamos falar de drogas? Vamos falar de drogas. Vamos falar de Mato Grosso do Sul, na BR-262, é isto mesmo, entre Corumbá, divisa com a Bolívia, e Miranda, no Mato Grosso do Sul, a BR, como eu disse, é a 262. A polícia rodoviária federal ontem fazia um patrulhamento de rotina, quando perceberam uma carreta com os faróis apagados. Opa, opa, circulando com os faróis apagados? Que isso? Que barbaridade, a noite, o cara circulando com os faróis apagados, o que será que aconteceu? Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhada bem de perto. Muito bem, quando o motorista percebeu, quando o motorista da carreta percebeu que a polícia estava se aproximando, Ele abandonou a carreta e embrenhou-se no matagal no Pantanal, pulando entre sucuris e jacarés, pulando entre sucuris e jacarés, não esperou a polícia. Ele desceu da carreta e embrenhou-se na mata do Pantanal. E pula aqui, pula ali, pula aqui, pula ali, no meio das sucuris e jacarés. Bom, na verdade, na verdade, até o presente momento, o motorista ainda não foi localizado. E olha que a polícia procurou, 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 mas não encontrou. Bom, vamos voltar para a carreta agora, né? Aí a polícia resolve dar uma averiguada na carreta, já que o motorista embrenhou-se na mata do Pantanal. Olhando direitinho, observando a carreta, ai, 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 509 quilos de cocaína, 509 quilos de cocaína na carreta. Vindo da Bolívia, passando por Corumbá e chegando em Miranda. Eita, nós, hein? A carreta com 509 quilos de cocaína. E segundo a polícia, a droga da boa, da melhor qualidade, viu? Da melhor qualidade. Para você ter uma ideia, vou refrescar a sua memória. As drogas, esta cocaína, passa de 60 milhões. Passa de 60 milhões o valor dela. É droga para traficante nenhum colocar defeito. É ou não é? É droga para traficante nenhum colocar defeito. Segundo a polícia, pela tabelinha da Polícia Rodoviária Federal, passa a ter 60 milhões. Grande apreensão da Polícia Rodoviária Federal deste ano. Moral da história. A droga e a carreta foi conduzida para a Polícia Civil, no centro de Miranda, para maiores investigações. Vai chegar até o motorista? Vai. Se ele não foi comido pelo alguma socuri ou algum jacarezinho. Isto tudo no Pantanal Sul, Mato Grossense, na BR-262. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. Verdade. Medina Jazad, o homem.